Ontem nós mostramos aqui no BG o grande lanço de tainha capturado em naufragados na capital. Foi o maior cerco da temporada, com mais de 40 mil, agora com os números atualizados, mais de 40 mil, 40.445, se me falha a memória, tainhas na modalidade de pesca de arrasto. Que isso, Julinho! O lanço foi motivo de grande festa para os pescadores. 40.616 tainhas foram capturadas. As tainhas foram levadas de barco até a caieira da Barra do Sul, cerca de 3,5 quilômetros de naufragados. Lá, a população auxiliou na retirada e pesagem dos peixes. Caminhões estavam esperando no local e fazendo todo o procedimento de resfriamento. Uh, que loucura, raça! Olha aí! Olha aí, que loucura! A Praia de Naufragados assume agora o quarto lugar do ranking de maiores capturas de tainha da história de Santa Catarina, segundo a EPAGRE. O tainhômetro marca 187.968 tainhas já capturadas, superando a temporada de 2022, que registrou quase 145 mil peixes. Sensacional, né? Pra gente puxar só esses primeiros números, vamos ver se eu lembro aqui. Eu sei que 2020 tá fresco na minha memória, porque a gente mostrou ao vivo 70 mil tainhas nos ingleses. Pessoal dos ingleses, hein? Vocês são demais! 70 mil em 2020. Voltando um pouquinho no tempo, lá em 1949, o primeiro grande lanço aconteceu em Bombinhas. 100 mil tainhas. Já pensou os caras puxando 100 mil tainhas em Bombinhas? Que coisa incrível! Poucos anos depois, aliás, muitos anos depois, 84, o ano em que eu nasci, lá em 84, também no norte da ilha, mas um pouquinho mais ao sul dos ingleses, 120 mil tainhas. Como é que os caras conseguem puxar 120 mil tainhas? É inacreditável, né? E agora, o quarto maior lanço da história de Santa Catarina, da pesca em Santa Catarina, 40.616 tainhas. Parabéns à turma de naufragados. Que incrível, hein? Era 10 e pouco, quase 11 da noite, e eles ainda estavam lá. Vários barcos ajudando toda a comunidade. Chegaram a jogar gelo, assim, em cima das tainhas, que já estavam separadas e medidas, pesadas, na areia, de tanta tainha que era. Imagina o esforço que não foi empregado para poder levar tudo com qualidade até as peixarias.